Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa natura, referente ao ciclo 7. Foi um pedido de 70 pontos, fazia tempo que eu não vendia tão bem assim, graças a Deus eu vendia, a maioria é para um cliente só. Aí um total é 310,90 centavos. Eu estou evitando pedir assim, eu só peço quando é pedido mesmo, para não ter que estar completando, né? Aí vamos lá, a epílio de cliente nós temos. Esse kit aqui, que a gente aproveitou a promoção, que é o de cereja e avelã. Porém, esse daqui, ó gente, não sei se vai dar para vocês perceberem, veio meio amassadinho aqui, ó. Aí veio o refil. A epílio de cliente também, da mesma cliente, ela comprou da linha Luna, um creme de pentear, o refil. Comprou o refil do shampoo, para quem reconstrutou, para quimicamente danificados. Comprou também, dois da linha Plante, para revitalização pós-química, dois shampoos também. Aí eu levei até um susto, pessoal, que ela sempre pede o mais 45, e dessa vez ela pediu o mais 60. Ela comprou dois. Aí eu até fiquei meio com medo, chega, fiquei sem medo, porque eu achei que tinha lido errado. Mas ela pediu, tá certo, ela pediu dois e já aproveitou a promoção. Aí ela também pediu um batom rosa candy. Da Faces, aproveitou a promoção também. Esse aqui é de outro cliente, aquele leto, os outros, os anteriores, é da mesma cliente. Esse aqui é de outro cliente, esse aqui é lá do serviço da minha irmã, que usou para o serviço do meu marido. Aí a pessoa queria só o perfume, né? Como não estava sem a revista, pediu a... Pediu... Como falar? Pediu o valor do Zilia, né? Aí eu mandei a foto com o valor do Zilia, né? Eu nem lembrava tanta revista, que eu nem lembrava que tinha kit, né? Eu também achei que nem ia passar pedido, né? Aí a pessoa pediu esse daqui, que eu estava com ele a viver aqui em casa, né? Aí eu falei com a coisa, se a pessoa quisesse, eu já passava o que eu tinha aqui. Porém, o rapaz quis esse aqui, ele é secreto. Aí na hora de passar, gente, é sempre bom estar falando... Olha aí, gente, falando. Vou derrubar um pouquinho, ó. Eu não sei se vocês olharam lá no meu Instagram, ó. Eu fiz de sábado para domingo, ó. Ainda está bem lisinho. Esse aqui é o resultado do produto lá do... Da linha Fio, para lisos e disciplinados, se eu não me engano. Aqui, ó. Ficou bem lisinho, compartilhando progressivo. Todo mundo está achando que eu fiz progressivo. Agora voltando para o assunto. Aí, na hora de passar o pedido, aí eu fui olhar da linha Elia, né? Eu sempre dou uma olhadinha para ver se tem alguma promoção. E acabou que tinha o combo, né? O kitzinho. E estava até saindo mais barato os dois juntos, porque só ele. Aí eu pedi os dois juntos. Aí esse daqui, como eu não pedi nada pronta e entrega, eu deixo esse aqui para fazer kit agora para o delas mãe. Ou a pronta e entrega também, né? Vai ficar esse aqui para a pronta e entrega. Aí veio o revista do 5-8. Da Espaço Natura. Veio a minha Natura do 5-8 com a Carol Reis na casa. Veio a Natura da Campo do 5-9. E veio a minha Natura também do 5-9. Veio a caixinha do kit. E olha, diferente, né? Fez papelzinho aqui. Aí veio a caixinha. Aí eu pedi que eu estava precisando de sacola. Eu já estava conferindo aqui, eu deixei ali. Desculpa. Vou pedir essa roda mini. De um combinho. Pedi esses kitzinhos aqui de cartãozinho, que eu sempre gosto de estar mandando para o cliente, né? Que aí ele já ficou com o meu telefone, principalmente no serviço do meu marido. Que às vezes tem que estar... Preciso do telefone. E eu sei explicar as coisas melhor. Meu marido até vende as coisas, fala o que tem e tudo. Porém, ele não sabe explicar os benefícios, essas coisas, sabe? Ele também... Ele tem vergonha, ele é muito... Para explicar essas coisas, ele é meio tímido, né? Então, aí eu pedi a cartãozinha que eu estava sem. Aí, comprando o Cereja Avelã, vinha três amostrinhas. Aí, eu pedi dois com... De mais amostrinhas do Cereja Avelã. Muito. Muito, gente. Esses daqui foi que eu pedi os três. E esses três daqui foi que eu pedi também. Aí, de brinde, veio esse aqui, que é o Kit. E veio esses dois aqui, que é o lançamento de amêxipo de paunilha. Aí, eu pedi algumas amostras de perfume. Esse daqui é a essência ou de pimenta. Veio de brinde. Aí, de brinde também veio o Una Infinito. Veio o Essencial U de pimenta masculino, de brinde. E eu pedi um do Natural Homem, que eu estou com um aqui, a própria entrega. E pedi esse daqui, do Essencial U de Vanilla. E esse foi o meu pedido, gente. Aí, quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Quem quiser estar comprando comigo algum desses produtos, vou deixar aqui o link do meu espaço digital da Natura. que você está comprando comigo. E assim, você apoia o canal, que não está trazendo mais novidades para vocês. E desculpa aí que é loucura estar mostrando, mas o cabelo ficou bem lisinho. Olha, gente, ficou bem baixinho mesmo. Ficou parecendo progressiva. Ninguém acredita que é o produto lá da Jequit. Jequit está me surpreendendo. Então, aí, quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E desculpa aí pela bagunça, mas vocês aí de casa já estão acostumados com o meu jeito meio espontâneo. Então, fique com Deus. Tchau, tchau.